Bom dia, bom dia pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. No canal de adíquilo e família, como é que vocês estão? Já separei aqui a produção com sobrinhas, tá? E já guardei os que eram para guardar, tá bom? É, só falta esse jogo de banheiro aqui, que eu acho que eu não vou incluir porque não foi só com sobrinhas, né? Então, mais eu produzi. E ali, gente, já estou separando as produções, um pouco eu pus aqui. E agora falta essa cor aqui, que eu estou pensando em colocar aqui em cima, que agora vai vir com o rosa bebê. E os que eu vou terminar, vou pôr mais para cá. Tá vendo ali, o chumbo que é depois, vou pôr aqui. Aí o que eu vou utilizar agora, eu vou colocar aqui na frente, que eu vou adiantar as bases, né? Aí vai ficar aqui essa produção. Ó, vou mostrar para vocês. E eu estou limpando a mesa porque do lado de cá eu quero já ajeitar os panos de prato. Sobre o que eu vou dizer, né? Dos panos que eu uso, do que eu já usei, quero dar dicas para iniciante. E dizer, né, gente? A gente tem que sempre procurar o melhor preço, mas não coisas de qualquer jeito, né? Que aí depois sai o prejuízo maior, tá? Então eu tenho mais esses dois vídeos para gravar. E bora que bora. Porque, nossa, estou cansada, não vejo a hora já de pegar para produzir. E ainda eu tenho que começar o meu planejamento da semana. Hoje é sábado, eu vou começar antes. Todo mundo começa no domingo. Mas eu já comecei desde ontem. Vocês viram que eu estava sem cabeça para fazer. Então eu gosto, sim, de montar um tanto de coisa para fazer. Mesmo que eu não termine na semana, já está separado, já está gravado e eu só pego e termino. Então isso é muito bom, tá? Aqui ficou meus jogos de banheiro. E a última gaveta, ó, que fica abrindo sem parar, aqui vai ficar os panos de prato. O que eu vou fazer? Ficou meus tapetes, tá? Tapete mais caro e o que eu vou levar para a tia Marlene. E que foi da minha hashtag bora fazer, né? Que eu também não vou incluir nesse vídeo de sobrinhas, tá? É, deixa eu já dobrar aqui com vocês esse jogo de banheiro. Para estar já guardando aqui. Eu não sei se vai caber. Se eu empurrar assim, vai. É, deu certo. É porque a caixa não ocupa o espaço inteiro, mas também não deixa colocar, tá bom? Aí agora eu vou gravar o vlog das minhas sobrinhas, só que antes eu tenho que anotar tudo. Deixa eu só pegar um caderno aqui. Anotar quanto que deu em quilos. É, cadê minha caneta? Eu acabei de trazer ela e já perdi. Eu peguei minha caneta e já falei, né? Vou levar para lá que lá está sem caneta. Estou dizendo, pessoal? Já perdi. Já perdi ela. Alô? Você me pegou. Será que eu consigo ver pelo aplicativo? Nossa, vou tentar ver aqui. Estou entrando aqui no aplicativo. Aí, pessoal. Se vocês quiserem depois ir lá ver, está lá no crochê da Lu. Vou estar passando certinho, tá? Aí aqui, gente. Eu vou dobrar assim mesmo, tá bom? E vou colocar aqui na minha gaveta. De panos de prato. Esses daqui é que já estão passados a beiradinha. E esse é que eu preciso tirar um tempo para passar, tá? Então aqui eu quero fazer todos esses primeiros para depois pegar o restante de panos. Aí eu vou deixar separadinho aqui. E esses daqui é o que precisa passar a beiradinha, tá? Sim, vai ficar aqui dentro da minha gaveta. Vai ficar bem melhor. Agora, gente, eu vou anotar. Eu até perdi o caderno. Eu vou anotar, né? Aqui, está aqui. Acabou não achei a caneta. Do quanto que eu gastei de sobras, tá? Eu já separei aqui. Quanto que eu gastei de sobra, né? Desses tapetes aqui, tá bom? Aí agora eu vou começar a ajeitar aqui. Né? Que eu quero fazer uma visão bem bonita lá para o povo. Um tapete sobre o outro. Vai ficar bem lindo, né? Creio eu que vai. Aí eu vou fazendo assim, ó. Vocês estão vendo aí? Eu estou ajeitando elas. Vai ficar bem bonita assim, ó. Tom sobre tom. Só vou misturar as cores aqui. Esse com mim. Aí, ó. Vai ficar bem linda. Todos que eu fiz com sobras. Por que você quer fazer assim, Lu? Por que, pessoal? Já vai... Esse eu vou colocar um em cima do outro, que é dois. Porque já vai... Vai ficando bem lindo, sabe? O jeito de mostrar para as pessoas. Como eu trabalhei com sobras. Olha que lindo que tá ficando. Tá destacando bem, ó. Creio eu que vai ficar bem bonito mesmo. E aí nós vamos indo, montando. Vocês estão vendo que bonito tá ficando? Vou mostrar um pouquinho para vocês. Olha lá. Vai ficar bem colorido, né? Então, essa é a minha intenção mesmo. Vou colocar os seis aqui. Puxar esse tapete para cá para não derrubar o tripé. E aí, esse daqui. Esse daqui. Agora, o tom de rosa. E o que tem pai, eu ponho em cima do outro. Aí, esse aqui também tem par. E olha, gente, que produção linda, né? E agora, por fim, a soalhinha. Olha, gente, que coisa mais linda. É, agora eu queria dar um jeito de puxar um pouco para o lado de cá. Mas eu acho que eu vou estragar a minha produção aqui. Não, não vai dar, gente. Mas tá bom. Tá ficando assim mesmo. Né? Deu para dar uma boa visibilidade aqui de capa. Ó. Vou remontar o crochê da Luque. E mandar bem na foto, né? Pronto, gente. Aí, mais tarde eu gravo. Por quê? Porque eu tenho que... Como que eu explico para vocês? Eu tenho que... Eu vou levar alguma coisa para adiantar lá na sala. Eu acho que vai ser esse daqui, ó. Vou adiantar esse daqui. Que é no caramelo. Depois eu já venho e pego os azuis. Pego o modelo da... E eu tenho que terminar lá os outros dois jogos. Eu não vou levar tudo, não, gente. Para mim, não fica ansiosa, tá? É. Então, deixa o joinha. Não sei se vocês não é inscrito. Se inscreve, bora trabalhar. Oiê, pessoal. Bom dia. Vou mostrar para vocês o que eu já adiantei de ontem para hoje. Eu guardei os paninhos de prato. Eu não lembro se eu... Ah, mostrei sim para vocês, né? Eu separei todos os vlogs. Gravei, tá, pessoal? É. Já peguei na produção, né? Que eu só tenho final de semana. E a minha vontade já é de terminar aqueles dois joguinhos de banheiro, gente. Porque é só uma combinação que eu estou fazendo diferente. Ó. De ontem eu fiz uma e agora de manhã já fiz a segunda desse parzinho aqui. Ó. Aí ontem eu adiantei desse par aqui também, tá? Que é o modelo Laísa. Aquele ali é o modelo Margarete, que eu acabei de mostrar. Modelo Laísa. É como eu estou fazendo o fio 8, aí eu só fiz menos carreira do que esse daqui. Esse daqui, ele está com uma cor só. Mas o modelo Laísa é 3, 6. É com 7, só que eu estou fazendo um pouco menor, que ele fica bem grande, tá? Ó, que lindo. Esse daqui, gente, estava com 3 carreiras. Eu fiz mais 3 e a fechada, tá? Então, adiantei já 3 pares. E aquele jogo que eu falei para vocês que faltava a tampa do vaso. É, faltava a tampa do vaso, uma carreira. E faltava também, como é que eu digo para vocês, 3 carreiras no rosachá do jogo no Gloss, né? Então, fiz também, tá? E aí eu tive que sair com o dedo duas vezes, né? Então, acabou que descontrolou. Aí eu tenho essa sobra e esse cone aqui, que agora eu vou deixar o modelo Dami. Tá com 4 carreiras no tapete, 3 a tampa do vaso e 3 o encaixe. Então, no tapete eu preciso fazer 4, 5, 6 e a fechada. Quer dizer que é 2 e a fechada. Na tampa do vaso eu preciso fazer 3 e mais a fechada. Quer dizer que são 4 e o encaixe do vaso também. Eu já vou começar aqui para o encaixe do vaso, que é mais rapidinho, que anima, sabe? Então, vou começar aqui no encaixe do vaso aqui. E aí eu já vim atualizar o 6. Primeiro que eu vou fazer. Porque vai ser bastante jogo de banheiro, pessoal. Eu estou bem feliz, bem empenhada. Aí agora, enquanto eu crocheto aqui, eu vou editar vários vídeos que tenho que editar aí para o dia a dia com o Lu. O crochê da Lu eu acho que eu editei quase todos. Graças a Deus, tem bastante vídeo lá. E tem mais um para mim gravar dos tapetes. E... E aí eu estou por cá aqui. Vou começar agora esse jogo. Rapidinho eu acabo, tá bom? O dia joinha de vocês aí. Se vocês não é inscrito, se inscreve. Bora que bora trabalhar. O que eu consegui, então. Agora, na parte da manhã. Ó. Adiantei aqui o modelo Dani com tulipas de 3 peças. Esse daqui. Ai, gente, cadê os pares? Ah, os pares de tapete aqui, ó. Aí eu adiantei esse parzinho no caramelo. Esse no lelaço. E esse também no caramelo, tá? Aí falta esse jogo de banheiro. E falta o jogo azul também. É. E, pessoal, eu tenho que gravar o vídeo desse daí. Eu vou gravar só de tarde, por causa que... É muito calor, já está começando a ficar calor, né? Aí eu já vim agora deixar esses pra cá junto. Já tem, então, 3 jogos de banheiro, pessoal. Olha que benção. 3 jogos de banheiro e 3 pares... Ah, eu fiz minha unha. É gracinho. Pra ver se eu não como. É. Não está perfeito, pessoal. Mas... Só pra mim não tentar comer. E aí eu vou dizer uma coisa pra vocês. E aí, então, tem 3 jogos de banheiro e 3 jogos de passadeira. Mas fazendo tudo que eu tenho pra fazer... Vai ficar com 6 jogos de passadeira e 4 pares de tapete. É. Eu acho que é isso mesmo. Tá bom, pessoal? Ah, pessoal. Boa noite. Gente, vocês acreditam aí até hoje? Eu não gravei o vlog. Amanhã eu vou gravar, viu? Eu fiz a foto, mas vou fazer de novo. Vou tirar essas coisas daqui, lógico. O que vocês acham? Vou colocar os cones vazios e produção com as sobrinhas, né? Aí eu quero colocar o valor e quantos quilos eu eliminei, né? Vai ser bem legal. E olha, tá, pessoal? Vocês estão achando que eu não arrasei? Aqui, ó. Adiantei 3 carreiras mais a fechada no lilás. E o joguinho de banheiro. Olha que jogo de banheiro. Vai ficar lindo. Tô fazendo totalmente diferente. E esse daqui eu tô tendo novas ideias. E esse aqui, ó. Olha que lindo que ficou com esse porcelana. Nossa, que lindo. Eu imaginei que poderia usar também o palha dos barbantes prediletos. Ó, gente, que maravilhoso. Fica a base de lacinho. Vai ser o novo modelo vende-vende. Então, esse daqui, mais provável que vai ser o... Lá pro final de semana, né? Por quê? Quem sabe eu consigo tá gravando a aula da tampa do vaso e do encaixe do vaso. Do porta-papelgênico. Vai dar muito certo nesse modelo aqui. Vai ficar lindo. Vocês vão ver. Vai ficar muito fácil de confeccionar. E bem econômico. Pra quem faz feira, né, pessoal? Vai gostar bastante. Ó, e aí, ó. Olha o que me sobrou. Tanto desse, tanto desse. Aí eu tenho que pegar a sobrinha de roxo pra continuar. Só que não vai ser hoje, né? Que ontem, desde sexta, né? Que eu adiantei esses dois... Esse verde, né? Na sexta. Desde sábado, né? Que eu peguei firme. Gente, fui mega produtiva. Olha aí, vamos ver. Ó, um, dois, três jogos de banheiro com o modelo Dani. Quatro com esse daqui. Cinco jogos de banheiro. Ó, agora seis com esse roxo. Né? Roxo não. Dá predileto, é verde, não. E os pares de tapete, ó. Agora ficou quatro pares de tapete. Olha que benção, pessoal. Meu Deus, ó. Tá vendo? Olha que tantão. Tá? E o duro que eu tô fazendo, dois laranjas e dois lilás. Agora que eu percebi. Olha aqui pra vocês verem. Mas não tem problema. São modelos diferentes e é os que vende. Aí eu vou tá pegando outros pares pra me tá adiantando. E aí, gente, será que eu vou tomar um banho agora? Aí relaxa, né? Descanso, né? Vamos jantar? Tava querendo adiantar esse último aqui. Eu só fui com ele, gente. Só ele. Eu fui mega produtiva. Tô orgulhosa de mim. Ô, glória. Aqui, ó. Esse daqui, eu tava pensando em até fazer uma combinação de cores diferente. Com menos cores aqui, que ia me agilizar no serviço. É. Eu acho mesmo. Acho que eu vou fazer duas carreiras nesse daqui. Já vim com o azul royal e terminar no azul marinho. Eu não vou colocar o azul diretoria, não. Apesar, ó, que esse daqui já tem aqui na florzinha. Então, eu achava melhor tirar esse e usar só esses três aqui, ó. Tom mais escuro. O que vocês acham? Um degradê diferente, né? É. Ah, eu lembrei, pessoal, que esse mês ainda, eu tenho que fazer algumas bases pra jogo de banheiro. Eu tenho que pegar as cores dos barbões de predileto, dentro da caixa. Cadê a caixa organizadora? Mas não é essa aqui, não, gente. Ah, é aquela ali, ó. É, pegar o multicolo dos barbões de predileto, que eu tenho umas encomendinhas pra levar pra minha revendedora. E que, por sinal, ó, esse jogo aqui, ó, é encomenda da tia dela, tá? Então, tá bom. Então, dê joinha. Não sei se não é inscrito, se inscreve. Olha, pessoal, deu uma esticadinha, mas cabeia. Porque eu desde fui sair com ele de novo, hoje nem saiu três vezes. Olha lá, ó, 7h40, já tô atrasada, tô com fome. E bora que bora, né? E amanhã eu só tenho que gravar esse vídeo aqui e gravar o adiantamento do que se eu conseguir realmente, né? Então, tá bom. Um beijo pra vocês. Aí eu vou ver se eu vou tomar banho. Vem aqui e pego essa cor aí, que eu acho que vai ser essa mesmo, viu? Eu tô achando, viu, pessoal? Tô, tô achando mesmo. Pessoal, bom dia. Vou sinalizar o vídeo com vocês. E olha a minha mesa aqui, como é que tá recheada aqui, ó, que eu gravei, eu fiz da produção com o sobrinho. E agora, ó, esses daqui eu já gravei pro Instagram. Então, aí eu vou, esses cones aqui agora já posso dispensar, né, que tá me ocupando uma situação. E essas daqui, gente, ó, acabei de fazer um rio. Eu lembro que eu não faço, tem vários aqui que eu não fiz, então eu vou deixar mais ou menos aqui, né? Nossa, aqui agora ficou pônei de prato. E aonde eu vou postar pétil? Certo. Vou colocar aqui em cima mesmo. E aí, gente, ó, como essas eu já gravei, já tem foto, vou deixar aqui. Eu tenho fé que eu vou postar o vídeo da sobrinha. E vai vender, né? E aí, gente, deu quinhentos e dez reais, tudo. E olha que tá um valor bem baixo, né? Então, ó, aí falta aqui. Esse aqui eu já mostrei um rio. Esses não, esses não. Aqui, ó, dá pra fazer um rio de toalhinha. Esse aqui dá pra fazer um rio explicando. Mas eu tô sem bateria no meu celular, tá? E esses daqui eu mostrei um rio. rio, mas não foto, quer postar? Esse eu já postei um rio, já. É parzinho. E aí, deixa eu ver o que mais que eu já mostrei. Aí, ó, esses daqui eu não mostrei. Não mostrei. Esse amarelo aqui eu já mostrei. E esses daqui também não. E esse daqui eu só postei foto. Eu quero editar já vários rios e deixar programado. Aí, ó. Aí agora ficou bem fechadinho aqui. Essas toalhinhas eu vou colocar de cá, porque não tem aonde pôr. Ah, tem que gravar o rio desse jogo de banheiro também. Né? Esse daqui é da produção que eu vou adiantar agora. O que você vai fazer, Lu? Agora, pessoal, eu tenho que, enquanto carrega o meu celular, eu vou montar a mesa aqui do que eu consegui fazer no meu final de semana, tá, pessoal? Eu vi que no vídeo, eu não sei se eu mostrei, né? Eu não sei se eu mostrei o dia que eu comecei. Mas lá no Instagram as pessoas viam. E é isso que eu digo que é importante. O dia que eu comecei certinho, ó. E aí, ó. Olha o montante que deu. Todos esses dias, ó. Tá vendo? E aí eu vou ajeitar, ó. Esse daqui eu consegui adiantar. Esse aqui está ficando bem grande. Aí eu consegui adiantar. Esse vai ser um vlog. Desse com esse. Né? Aí esse lilás com o laranja. Vai ser um vlog também. Tá vendo? Aí esse... Deixa eu tirar esses cones daqui que eu já vou pôr lá com a foto. Tirar a balança também. Aí esse daqui é o outro vlog de... Do tom de lilás. Esse... Correio, Dei. E aí, pessoal, aí tem esse jogo aqui. Já vai! Tem esse jogo rosa, que é com esse jogo cinza. Aí tem esse modelo Dani, que ele é sozinho. E tem esses dois jogos aqui. Né? Não vai caber na minha mesa. Porque já está bem adiantado. Tá super adiantado, ó. Aqui eu vou colocar esse tapete por agora aqui. Pra depois eu gravar o rio, né? Não perder o rumo de qual... Porque eu já gravei e não gravei. Aí, ó. Se eu chegar um pouquinho pra cá, vai caber tudo. Pra me montar aqui. Aí, gente, ó. Que lindo que ficou essa produção. Tô encantada. Deixa eu ver o que chegou ali. O que que é? Vamos ver o que que é. Tchau. Tchau.